Salve, galera! Tranquilidade! Isso aqui que eu tô fazendo é muito estranho, porque eu não costumo gravar vídeo. Mas os tempos são outros, agora eu vou começar a gravar alguns vídeos pra vocês. E hoje, jogaremos algo muito louco, que tá bombando aqui no Chique Chique Bahia, não se para de falar disso, que é o Dush Drip. É Roblox, véi. O Roblox vai dominar o mundo, véi. Eu que tô dando umas olhadas, assim, pelo Roblox, não tava nem acostumado muito a jogar, né? Roblox tem jogos, assim, extraordinários. Mas, mano, já não esquece de se inscrever, deixa o likezão e bora com nós, né, mano? Que o bagulho é muito pesado. Bom, gente, estamos aqui já dentro do lobby, né? Como vocês podem ver, é um jogo bem interativo, né? A gente aqui olhando veio uma cambada... Tô gravando esse vídeo aqui, são uma e meia da manhã e só tem vagabundo! Você... Ih, perdeu porque o ciúma aí, ó. Antes de qualquer coisa, antes de eu falar o intuito do jogo, tem essa Ferrari aqui, parece que o jogo atualizou. E eu juro que eu brinquei, né? Eu faço live e eu cheguei a trazer esse conteúdo em live e eu apertei aqui sem querer. Ai, vou gastar mais Roblox, eu vou de novo. E eu tô tentando pegar essa Ferrari, parece que ela é muito insana e eu não consigo pegar. E lá se vai mais 10 giros meu pegando essas skins. Pelo que parece aqui, a Ferrari é um veículo diferente e os demais aqui são as skins daquele carro quadradinho que tem no portão. Cada girada dessa, meu dinheiro indo embora, meu dinheiro indo embora, meu Deus! Olha isso, cara! Eu não ganho, eu não ganho. Vem o limão, vem o pink, vem o não sei o quê, vem tudo. Só não vem a Ferrari, pelo amor de Deus. 10 giros e lutas que eu joguei fora. Mano, Roblox é o jogo mais mercenário que eu já vi na minha vida, gente. Tudo nesse jogo aqui é pago. Gastei 399 moedas, não ganhei absolutamente nada, né? E aqui tem essa Ferrari que só fica no cheirinho. E aí quando eu vou aqui, parece que eu tenho uma garagem que é onde eu ganho minhas coisas. E aí eu botei até a minha skin aqui, ó, que eu ganhei. Olha ali, ó. Olha essa skin aí, muito bonita, né? Desse carro. Aí tem uma vanzinha. Tá a mesma coisa, eu posso escolher as outras skins. Nossa senhora, olha o tétano. Isso é doido, meu Deus. E aqui eu tenho essa van. Essa van nada mais é do que a vanzinha que você compra aqui no lobby, ó. Você junta 5 mil moedinhas dessas que tá aqui embaixo da minha câmera. Você pode juntar farmando ou comprando com Roblox, né? Eu, obviamente, farmei. Bom, vamos lá. Dinâmica do jogo é o seguinte. Vou largar esses vagabundos. Vou entrar numa sala. Você pode jogar com seus amigos. Mas eu vou jogar sozinho, porque eu sou desumilde. Não vai entrar na minha sala, não, amigão. Sai fora. Como já teve um update, eu joguei esse jogo duas vezes, tá, gente? Duas, três vezes, em live. Isso aqui, pra mim, é uma novidade. Uma novidade. Bom, o objetivo do jogo é você viajar. Você tá aqui numa casa, com 3 metros ali, como vocês podem ver ali em cima. Tá pra esquerda aqui. E o objetivo do jogo é você, basicamente, montar o seu carro. Você, geralmente, vai vir com essa van. Tá a cara do tétano, realmente. E com esse carro, né? Isso, obviamente. Se você juntar aquelas moedas, você pode até ter essa van aqui. Que é uma van muito ótima, por sinal, né? Como vocês podem ver, é uma maravilhosa van. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que ela é uma maravilhosa van. Agora eu acho que você pode mostrar, né? O motivo do porquê que esse carro é maravilhoso. É por isso que esse carro é maravilhoso. É legal, você tem uma carroceria, você consegue colocar algumas coisas. Mas se você não tiver um pequeno toque no volante, você capota. E aí você tem que fazer todo um ritual pra tentar descapotar isso. Bom, voltando a estar caseiro aqui, como vocês podem ver, o ideal é o seguinte. Você provavelmente não vai ter esse carro, porque você não acumulou suas moedas. E aí você vai ter que se deparar com a seguinte opção. Escolher essa maravilhosa máquina de tétano. Muito bela, esbelta, com a sua carroceria. Para guardar seus ítens maravilhosos. Ou esse furgão aqui, né? Parece o furgão do Scooby-Doo, né, véi? Vou desvendar uns mistérios. Olhando bem, pela minha pequena experiência de gameplay, essa van, ela corre muito mais do que aquele carro. Então eu vou montar essa van. Vai pegar aqui, vai dar aquela montada, escorrega, né? Cadê? Nessa parte aqui que eu não sei nem de onde que é. De onde que é isso? Ah, isso aqui é da frente. Olha que coisa maravilhosa. Deixa aqui na frente separadinho. Vai botar a porta no seu devido lugar. A porta nesse jogo é muito importante. E você vai entender o porquê, tá? Fica tranquilo que esse jogo não é nada bugado. Ele não é literalmente nada bugado. Ele não é nada bugado. Eu tô voando com uma porta porque, é... Se você quiser zerar o jogo assim, você consegue, tá? Bom, você tem que lembrar o seguinte, gente. Você tem que colocar as rodas do carro. Porque o carro precisa de roda, né, mano? Então você vai montar seu carro. Rodinha aqui, rodinha lá. Rodinha para... Quando ela entrar na areia assim, gente, você tem que tirar ela e colocar de novo, tá? O jogo não é nada bugado, como eu disse. Só que a gente tem um pequeno problema. Estamos sem combustível. Mas calma, não fique desesperado. Você encontra na sua devida casa o seu maravilhoso combustível. E não se acanhe, porque o seu vai vir um pouco mais do que esse. Porque eu gastei um litro naquela carroça que não anda nada. E, mano, presta atenção. Combustível é bem importante, tá? Beleza. Fecha o seu tanque. Ah, tanquezinho. E agora a gente precisa do quê? Motor. Precisamos de motor. Fique tranquilo. Temos motor aqui. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Carregando o motor. Eu estou forte, né? Botamos o motor. O que que falta? Um radiador aqui na frente. Por que que falta um radiador? Porque falta um radiador. Não sou mecânico. O que é maravilhoso, né? Botamos o radiador. Pegamos essa peça. Montamos. Tudo maravilhoso. A gente já tem o nosso carro aqui. Você pode colocar essa capa aqui no motor para ficar bonito. O carro dentro. Essas peças aqui não vão fazer diferença. Isso aqui eu não preciso. Agora o que a gente precisa? A gente embaixo ali do jogo, a gente tem uma barra de estamina e uma barra de comida. E essa barra de comida é muito importante que você leve suprimentos. Tipo esse que eu comi. Só que eu ainda não matei minha fome. Eu preciso de mais comida. E é aí que vem o motivo do jogo. O jogo se baseia no seguinte. Você pega seu carro, segue a estrada reto. Quanto mais longe você vai, melhor é, né? Esse é o desafio. Sobreviver perante a estrada, né? E como eu falei, o jogo é mercenário. Ele te cobra 99 Roblox para comprar essa carta. Bom, vamos lá. Estamos comidos e precisamos sobreviver. Como eu ia dizer para vocês, a gente precisa muito sobreviver nesse jogo maravilhoso. E agora que vem o pulo do gato, tá? A gente vai pegar essa estrada e fazer o que tem que ser feito. Lembrando, você pode levar essa carrocinha aqui. Mas esse jogo é até um bugado. Eu tenho até medo de pegar essa carroça e acontecer alguma coisa. Montaremos no nosso vulgão. Olha aí, como eu tenho skin. Olha como é que ele ficou. bonitão, né, mané? Aparece até... Ah, cê é louco. Vambora, caralho! E o jogo é tão mercenário que se eu precisar de algum recurso, eu compro aqui com o Roblox no meio do caminho. Mas enfim, aqui a gente joga no modo raiz, né, mano? E aqui, assim, quanto mais longe você vai, melhor é. Ó a van aí, ó. Van que capota com qualquer coisa. Qualquer curva que faz, capota. E essa aqui não, né? Esse veículo aqui é maravilhoso. Olha como é que ele vai. Hehehe! Fala dele! O objetivo é esse, né? Ó, vamos. Depois de mil metros aqui, chegamos em um estabelecimento. E o lance da viagem é exatamente esse. Lembrando, sempre puxa o freio de mão pro seu carro não sair andando, né? Não, o seu freio de mão, que ele não vai bugar. É óbvio que ele não vai bugar. Ah! Esquece o freio de mão. Desliga o carro pra economizar gasolina. E olhe sempre a sua... É... 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 E aí por que que é o problema da gente não ter uma arma? Porque nesses lugares assim a gente lutia. Mas às vezes tem essa porra desse bicho. E aqui é o seguinte. Você tem uma barra de vida. Você pode perder vida. Ele te ataca, ó. Oi! Olha lá, minha vida na direita. Ah! Minha vida na direita. E isso foi metade da vida, velho. E é por isso que você tem que ter uma arma. Então entre e corra. Tente fugir. Veja se você tem alguma coisa que você queira. Dê uns olhé nele. Aí, ó. Tem um alho. Ai, 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 ai! Não me mata. Socorro! Aqui tem outro. Calma. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Eu não vou morrer. Ah! Vocês entenderam o motivo da arma? Oi, amiguinho! Você não vai me pegar, né? Eu recomendo você esperar um pouco sua vida encher. Mas lembre-se, sua comida tá acabando. Com licença! Dá licença! O que que tem aqui? Eu tenho combustível. Eu vou pegar esse combustível. Já deu um olhé. Beleza. Vamos ver o que que é. É um... Opa! Gasolina! E isso aqui é muito bom. Gente, toda vez. Lembre-se de fechar seu tanque. Conseguimos gasolina, né? Isso é muito bom. E agora... Tô quase com a minha vida cheia. Eu tenho que driblar ele de novo. Mas eu vi que tem umas moedinhas dessas. Eu tenho 3.813. Como vocês podem ver, tá perto da minha vida ali. E as moedas que tem uns shoppings, às vezes, no caminho que você consegue comprar algumas coisas. Essas moedas vocês acham luteando, tá? Ou comprando. Que no caso é essa aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Já ganhei mais algumas moedas. Aqui parece que eu não tenho nada. Eu tenho... Eu tenho uma tinta. Mais um pouco de gasolina, mas que não vai ser útil. Um alho pra eu comer. Hum, que delícia. Toma muito cuidado com esse galão amarelo, porque ele é radioativo. Ele fica umas paradas... Vou tentar pegar aqui sem ele... Meu Deus, meu Deus, ele veio em mim. Pegamos aqui... Ah, nem todo galão... Ele é um galão que vai ser útil. Aqui tem óleo e água. Se você botar no motor, seu carro não liga. Só pode ter um recurso. Ou só água pra botar no radiador. Ou só óleo pra botar no motor. Ou só gasolina pra botar ali, né? No caso, gasolina ou diesel, né? Aqui, nesse caso, pra mim, isso não vai ser útil. Vou tentar driblar de novo. Olha, olha, olha... Beleza? E olha o que a gente pode achar nesses lutes. O motor. Esse motor aqui é um motor que provavelmente vai ser muito melhor do que o meu. Eu acho que ele é um motor a diesel. A gente pode testar. Não, ele é um... Ih, esse motor não vai funcionar porque ele tá com água dentro. Não compensa. Você tem que procurar um motor que não tenha nada. Ou esvaziar, né? Você até pode esvaziar ele aqui, ó. Só que aí eu vou ter que ter óleo pra poder botar. Como o meu objetivo agora não é trocar o motor porque ainda tô muito cedo na jornada, não vai compensar muito, tá ligado? Olha o que a gente achou. O objetivo aqui é achar muita comida, tá ligado? Ó, comida. Vou deixar aqui fora. Já vou driblar ele de novo. Sempre driblando ele porque eu não tenho arma pra matar essa lenda. Eu vou comer esse pão, na real. Eu tô com fome. Sai, 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 sai. Ó, tem dois motores aqui, mano. Tem muito loot nessa casa, mas tá bem difícil de mexer nele. Nossa, e esse motor aqui parece que ele é um motor bom, hein? A gente achou algo muito bom aqui, hein? Se parece que ele é melhor do que o outro. Vamos testar ele aqui. Pra você poder pegar o motor, só você tirar essa caixa, soltar o motor, deixa ele pelo chão mesmo e bota ali, ó. Vamos ver se vai pegar agora. Vamos lá. Uh! Nossa, esse motor é muito melhor. A gente com mil metros já conseguiu achar um motor muito bom. Que que é isso, bicho? Que que é isso? Vambora. Vamos pegar essa estrada. Vamos seguir. E cuidado pra você não ir pro caminho errado. É só olhar que você tá andando pra frente ali que seus números estão subindo, viu? Ó! Ai! Fui ao carro dela bem! Meu Deus! Estamos chegando aqui. Eu passei por algumas casas ali, mas acabei não parando. Eu vou parar aqui no shopping, porque acaba sendo meio repetitivo. Aí vai de acordo com o recurso, né? Seria ideal, mas eu acho que eu não preciso, né? Porque eu sou um bom sobrevivente. Eu não preciso de nenhum loot, mas eu vou parar no shopping. Eu tenho dinheiro e eu preciso de alguns itens. 450? Eu tenho 3.800. Eu vou comprar. Uma coisa muito importante. Não tente roubar esse shopping, senão aquelas armas vão te matar. Deixa eu deixar essa arma aqui que eu comprei. Vou comprar comida. Comida já tem um somatório aqui. Uma arma só pra mim tá bom, né? Já vou comer esse alho. Vou abrir minha mochila. Como vocês podem ver, isso aqui já é um update, gente. Tem uma mochila. E com essa mochila, eu consigo guardar meus itens e minha comida. Lembrando que eu só posso guardar quatro itens, né? Mas já é bem útil. Pelo que eu tinha visto, isso aqui nem isso fazia. Ela já vem pra gente. Então, vambora. Tchau, shopping. Muito obrigado, viu? E assim como você pode comprar, você pode vender, tá? Céu. Se você quiser lutear as coisas do caminho e vender, você pode vender pra juntar as suas moedinhas. Partiu. meu objetivo agora é chegar muito longe. Gente! Eu tô muito rápido! Olha a velocidade que tá subindo ali, meu Deus! Eu tô... Eu já dupliquei o poteiro. Que que é isso? Meu Deus, se eu bater aqui eu morro. Caraca, esse motor é muito bom, velho. Meu Deus, eu não consigo controlar o cara. Eu tô passando por tudo muito rápido. Olha! Mano, esse motor valeu muito a pena de eu ter achado ele nos mil metros. Eu já consegui chegar em quatro mil metros. Mas vambora. Já deu pra ver que é bem rápido. Meu Deus! Que que é isso? Tô tomando um tiro! Que é isso? Que é isso? Tem um cara de arma aqui no meio da ponte, gente. Olha! Mano, tem que tomar muito cuidado com isso. É um cara armado. E aqui a gente já chegou nos nossos cinco mil metros e a gente já viu que tem um cara armado bem ali que me deu o tiro. Eu vou parar nosso carro. Eu vou sair dele com muito cuidado. E eu vou até aquele cara porque agora nós temos arma, né, galera? Eu vou pegar nossa arma e nós vamos cuidadosamente enfrentar o nosso inimigo antes dessa ponte. Será que esse nosso inimigo dá alguma coisa? Eu nunca tinha pegado. Parece que isso aqui eu acho que é duplicate agora, não? Não tinha isso aqui. vem! Vem! Ele não morre! Meu Deus, ele não morre! Ele morreu. Meu Deus, tá ficando de noite! Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem. Não tem nada. Eu matei aqui, quase morri. Pra troco de quê? De nada. Uma coisa importante, eventos sobrenaturais acontecem no meio dessa sua vi... Ah! Nessa sua viagem. Uma dessas é o eclipse. Se você olhar, você perde vida. Ali, ó. Ai! Não quero, não. Olha pra ele. E fica tudo escuro, né? Como vocês podem ver. Ai, meu Deus. Ele olhou... Não, 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 não olhei. Não olhei, não olhei. Não tô vendo nada. Ai! Ai, graças a Deus. Acabou o eclipse. Vou guardar aqui. Vou comer minha última fatia de pizza. Eu acho que eu não tô tão focado em lootear, né? Andei muito. Nosso primeiro objetivo agora é passar dessa ponte. Com 5 mil metros, pelo que eu entendi do game aqui, é sempre igual os objetivos, assim. Quando chegar em 5 mil metros, provavelmente você vai ver uma ponte, eu acho. Se você não ver, eu não faço ideia. Ai, tem combustível nela! E eu preciso... Na verdade, eu preciso mais de água. Usa muito bem o freio de mão aqui, cara. Eu sei que às vezes eu... Cara, eu preciso fazer um negócio aqui, velho. Preciso tirar esse negócio daqui que ele tá me atrapalhando a puxar o freio de mão. Deixa eu ver se tem água, gasolina. Olha, tem 2 galões de gasolina. E eu vou aproveitar pra abastecer ele aqui. Já vou botar mais um pouco porque a nossa jornada é longa. Ai, perfeito! Abastecido, né? Só que o que a gente precisa aqui, gente, de verdade, é água. Eu acho que o motor não funciona direito quando acaba a água do radiador. E é uma das coisas que eu mais preciso aqui. A gente já tem arma, só que a gente precisa agora... Já temos combustível, quase 30 litros. Só que a gente vai precisar muito de água. Água e comida, né? Então tome cuidado. Vamos passar pela ponte, que essa ponte é traçoeira. Se você cair aqui, já era. F. F game. Tem que tomar muito cuidado aqui e passar certinho pela ponte, né? Eu sou um piloto aqui, né? Que sei o que eu faço, né? Muito habilidoso. Ai, meu Deus! Bom, vamos seguir a estrada. Ó! Será que eu vou encontrar água aqui? Aqui eu vou ter que parar pra dar uma lanchada. Vou pegar a minha arma maravilhosa e vou enfrentar esses... É, como eu falei, o jogo é novo, né, gente? É... Eu vou entrar só pra precaução. É... Meu Deus! Meu Deus! Tá, isso aqui é um dos obstáculos que temos, né? Que é... Tempestade de areia? É isso, né? Só que tem um problema. Sempre que tiver uma tempestade de areia, por isso que é bom ter porta, vidro, tudo no carro bonitinho. Você não pode abandonar nada. Porque se você estiver dirigindo na tempestade de areia e você não tiver nada no seu veículo, ela pode te... Acho que essa aqui tá meio fraca. Mas ela pode te machucar e você pode perder vida. Eu preciso de água urgente. Ó, temos uma katana! Olha que legal, gente! Uma katana! Acho que é uma arma nova isso aqui. Eu vou levar ela grudada na minha van porque eu me sinto um espadachim pra ver se espanta. E se você apertar Z do lado do seu carro, seu IT fica voando mesmo, tá? Não coloque ele normal, senão eu mungo o carro. Tem que apertar sempre Z. E parece que eu tinha achado que eu tinha achado água, mas não achei. Mas achei moeda. Opa! Calma! Não achamos mais gasolina. Ah! Ele me atacou! Que isso? Bom, não estou com a sorte. Não achei água. Precisamos muito de água. Porque temos meio litro. não que não vá funcionar, né? O carro funciona, mas eu acho que ele funciona quase parando. Vambora! Siga-me nos bons! Cara, eu achei mais um lugar aqui e eu estou procurando água. Será que eu consigo matar esses bichos com essa katana? Isso aqui é uma loucura. Vem, mutante! Vem! Por que eu não ataco ele? Meu Deus! Eu dei uma espadada nele! Vem! Toma! 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 Eu te derrotei! Você não é páreo para mim? Eu sou um legítimo espadachim. Agora vamos lutear. Ah, tem mais um. Venha! 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 Eu não preciso de armas! É só... Bom, temos uma banana, né? Precisamos de água. Ah, e água com óleo não vai adiantar. Eu preciso de água, meu Deus. Me dá uma água. Comida, é sempre bom comer, tá? É sempre bom comer e levar comida. Eu vou aproveitar que minha mochila está cheia, mas eu vou colocar algumas coisas dessa aqui dentro do carro. Eu vou precisar de comida, né? Pode ser que a gente sempre precise muito. Para não ficar parando muito, né? A gente sabe como que funciona. Gente, está difícil. Nossa água basicamente acabou. Eu achei óleo e água. E... óleo e água. Ah, mas eu vou derramar todo o óleo e vai ficar só água. Nossa! Olha! Eu derramei... Eu derramei todo o óleo porque tinha menos óleo do que água e sobrou só água. Faz sentido? Não. Ou faz, porque talvez não se mistura. Consegui um pouco de água. Eu acho que dá para chegar até mais na frente. Ou eu deixo esse radiador e ir para a casa do cacete também, né? Ó, tem uma dinamite. Eu vou levar essa dinamite. Ela vai ficar grudada no carro mesmo. Deixa ela grudada aqui do lado. Não faz sentido a física do game. O importante é a diversão. Calma aí, pão. Não vou te comer. Vambora. 6.500 metros de pura diversão e sobrevivência sem morrer. Se você tiver dinheiro e for rir, você pode morrer e nascer de novo, né? Mas aqui a gente está no modo try hard. Esteja preparado. Está vendo ali? Tem umas placas de perigo. Aquilo ali é doideira. É muita gente para te dar tiro. Deixa eu ver meu combustível. Meu tanque estava aberto. Ainda bem que eu não perdi muito combustível. Vambora. A gente vai ter que enfrentar aquilo ali. Vamos no banheiro rapidinho. Não é tão ruim. Eu sabia o que temos a pilha de pilha de pilha? Não tenho ideia. Eu tinha parado aqui rapidinho para ir no banheiro para ir no banheiro e começou a cair uma tempestade. E a tempestade é uma das piores coisas possíveis. Porque se você estiver fora do carro, ela pode te acertar e você morre. E se você estiver dentro do carro, ela pode te acertar e você morre. Na verdade, você não morre, mas seu carro solta todas as peças. Fique dentro do carro quando isso acontecer. Vamos colocar tudo no legítimo lugar. Nosso carro está no modo tétano. Porta aqui, porque nós vamos precisar para enfrentar esses 10 mil metros, né? Alguma coisa saiu. Estamos com as rodas. Eu dei até sorte, eu acho, porque não caiu nada. Agora, meu amigo, seja piloto e se proteja. Vamos embora. Eu sou um bom piloto e você não me matará. Temos vários guardas aqui, tem que tomar cuidado. Ai, eles estão me acertando. Eles podem dar... Ai, caramba. Meu Deus. Calma, calma, vai dar tudo certo. O meu carro, ele parece que não está andando muito. Eu acho que é porque o raio acertou ele e porque o meu radiador está sem água. Meu Deus, acelera. Meu Deus. Ainda bem que esses caras são... VESGOS! Meu carro quebrou! Meu carro quebrou! Meu carro quebrou! Espero que vocês tenham mais sorte do que eu. Muito obrigado pelo vídeo e traremos mais conteúdos maravilhosos. Deixe seu like, compartilhe com um amigo. Tamo junto? É nóis!